Peço aqui a sua atenção especial. O hemose está necessitando de doadores. É que nesse período de pandemia, ocorreu uma redução significativa nas doações de todos os tipos de sangue. Há nove anos, dona Marilene se tornou doadora do Centro de Hemoterapia de Sergipe. Mesmo em tempos de pandemia, a dona de casa faz questão de manter as doações regulares. Eu, graças a Deus, estou se sentindo muito bem. Então, vou doar para salvar a vida de alguém também. Movida pela solidariedade, Ana está fazendo a primeira doação de sangue. A estudante conta que veio doar para o filho de uma amiga. Mas a experiência foi tão gratificante, que esta foi apenas a primeira de muitas outras doações que ela pretende fazer. É bom ajudar as pessoas, porque tem muita gente que está em uma sala de hospital precisando de sangue. E são gestos de amor e solidariedade, como os de dona Marilene, Ana, como também de grupos de doadores, que têm ajudado a manter o estoque do hemose. A gente vem sempre com 20, 30 pessoas, só que devido a essa pandemia, né, viemos em um grupo menor de 10 pessoas, só que a vida não pode parar, né, porque tem pessoas que necessitam. Desde o início da pandemia, que o número de doações aqui no Centro de Hemoterapia de Sergipe diminuiu em cerca de 70%. Atualmente, a média diária de doações é de 50 pessoas, quando o ideal seria de pelo menos 130 doações ao dia. Você que estiver nos ouvindo, que for O, A, B, O, AB, positivo ou negativo, venha ao hemose, o serviço está funcionando de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até 5h da tarde. Todos os protocolos de higiene sanitária que já eram adotados no hemose, neste período de pandemia, foram intensificados, garantindo ao doador segurança. O processo é totalmente seguro, a instituição reforçou várias medidas de segurança, justamente para atender esse doador, para que ele venha, doe e retorne para sua casa em segurança. E doar sangue é um ato de amor verdadeiramente.